Bolinha voltando no Shopping Tour e desejando a todos vocês um feliz 2002. Afinal de contas, vamos passar mais um ano com Bolinha, né? E vamos completar 56 anos de Bolinha em 2002. No mesmo lugar. No mesmo lugar. 56 anos. Gente, 56 anos fazendo uma feijoada maravilhosa. Se você não experimentou, eu sempre falo, eu não vou cansar de falar. Se ainda, se não experimentou, ainda não experimentou uma feijoada. Que é uma delícia, não é brincadeira. E com o lançamento agora pro verão, né Zé? Verão, Shopping, Happy Hour no Bolinha. A partir das 18 horas. A partir das 18. Com pastéisinhos pequenininhos, bem feitinhos. Um segredinho nosso chamado Mineirinho. O que é o Mineirinho? É um bolinho de mandioca com carne seca. Bem nosso. Bem gostoso, bem brasileiro. Bem brasileirinho. Aliás, como tudo no Bolinha. Como tudo no Bolinha. Feijoada também, bem brasileira. E vocês podem vir a partir das 18 todos os dias no terraço ou aqui embaixo na frente do Bolinha. Tomar um choppinho, uma pizza aperitivo. Aliás, que também é uma delícia. A pizza do Bolinha é uma delícia. Então, a partir das 18 horas, todos os dias, neste verão, tem Happy Hour aqui no Bolinha. Certo? Perfeitamente. Vamos desejar, pessoal, um feliz 2002. Bom 2002 para todos. Melhor que 2001, se Deus quiser. E que sejamos felizes outra vez. E estamos juntos, são 56 anos, né? No mesmo lugar. No mesmo lugar em toda essa história. Obrigado. Avenida Cidade Jardim, número 53. 53. Telefone. 3061-2010. E o site é o www.bolinha.com.br. Vem correndo curtir esse Happy Hour. Bom ano para todos.